Olá, internautas! Estamos aqui com o apresentador do Clube da Mira, também conhecido como Arlan Azevedo. E ele vai explicar pra gente o que ele vai ficar fazendo no carnaval, porque ele disse que odeia o carnaval. Eu não sei se dá pra confiar nessa pessoa, né? Porque quem é que odeia o carnaval? Bom, na verdade, assim, não é que eu odeie, mas eu queria muito, muito um programa que me indicasse, me desse várias dicas de filmes, né? E de músicas, trilhas sonoras, principalmente, pra eu ficar ouvindo durante essa data. Porque eu não tô pensando muito em sair. Você conhece algum programa? E aí, pessoal? Olha só, hoje o Clube da Mira tá bem legal, porque ele vai começar a dar dicas pra vocês que não gostam de carnaval e vão passar esse período todos de boas, curtindo o bloco Unidos da Netflix. E hoje eu vou dar duas dicas pra vocês de irem adicionando a lista de maratona do carnaval. E pra começar, a gente vai falar do clássico Bonequinha de Luxo. O filme virou ícone da cultura pop e é estrelado pela diva Audrey Hepburn. A história do filme conta a vida superficial da garota de programa Holly, que está decidida a se casar com um milionário. Todos os dias ela toma café da manhã em frente à famosa joalheria Tiffany, para fugir dos seus problemas. Mas os planos da garota ambiciosa mudam quando ela conhece Paul, um escritor que vive às custas da amante. O filme é um clássico dos anos 60 e com certeza deve estar na lista de qualquer cinefe. A minha segunda dica pra vocês é outro clássico, mas dessa vez dos anos 80. Clube dos Cinco é o típico filme de baixo orçamento que consegue conquistar o público de forma simples e divertida. Na história, cinco adolescentes vão apar... Na história, cinco adolescentes vão parar no reformatório após cometerem pequenos delitos. O grupo reúne jovens com perfis completamente diferentes. O popular, a patricinha, a esquisita, o nerd e o rebelde. Obrigados a passar o sábado inteiro juntos, eles acabam dividindo as mais loucas experiências e dramas pessoais e precisam escrever uma redação contando o que pensam de si mesmo. Para os críticos, Clube dos Cinco é considerado um dos maiores filmes sobre o ensino médio, né? E um dos mais reconhecidos trabalhos do diretor John Rooks. Ele se tornou um clássico culto obrigatório para todo o cinéfilo. Então tá disponível na Netflix, não deixe de assistir. E com essa dica eu fico por aqui. Agora vocês vão ficar com as dicas musicais da Ingrid Garcia. Olá, internautas! Marlon deu algumas dicas bem legais de filmes para vocês curtirem o carnaval. E eu vou dar aqui umas dicas de música para vocês que não gostam de axé, nem essas músicas virais aí da época. Eu vou indicar aí dois cantores alternativos que vocês vão adorar. Um deles é um britânico que toca o estilo rock indie e folk E a outra é uma francesa que toca um swing de jazz muito legal. Para começar, eu vou apresentar para vocês o Jake Bug. Um britânico aí de apenas 22 aninhos que faz o maior sucesso. Mas tem muita gente que ainda não conhece o som dele. O Jake Bug começou sua carreira aí cantando música country. Mas hoje em dia ele tá numa pegada mais rock e com certeza já evoluiu bastante. A voz dele é bem característica, esse sotaque britânico maravilhoso ajuda a conquistar o coração da gente, né? Então ouça agora a música Slumville, Sunrise, do Jake Bug. E a minha segunda dica de hoje é a cantora francesa Zaz, que fez sucesso aí em 2011 com a música Jevu. Se você não conhece ela, vai adorar a partir de agora. Isabelle Jeffroy, conhecida pelo nome artístico de Zaz, é uma francesa de 36 anos que toca aí um estilo jazz com muito swing. E as músicas dela são muito pra cima, bem animadas. A cantora tem três álbuns lançados aí. O Zaz de 2010, o Retroverso de 2013 e o Paris... Paris? Paris? De 2014 e infelizmente ela não faz muito sucesso aqui no Brasil, mas na França ela é muito conhecida e muito querida também. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui, mas o Clube na Mira volta na semana que vem com muito mais música e cinema. Agora eu vou apresentar pra vocês a maravilhosa Zaz com sua música Jevu. Ouça agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho